O arranque do encontro, Alisson Becker regressar à baliza do Brasil, como dizíamos ele que foi dos últimos a chegar à concentração do Brasil depois de ter vencido a Liga dos Campeões ao serviço. Selecção, Canarinha volta a chegar dois anos depois, cruzamento tirado, entrada para Arturo, tentava meter para Gabriel Jesus, consegue mesmo fazer o passo, forja ao guarda-redes o remato, acaba por sofrer o encorte de Henri Figueroa. Passou na marcação ao meio homem por parte das Honduras, cruzamento tirado, volta, atenção este passo de Filipe Luís, bola metida para Gabriel Jesus, a fugir ao guarda-redes Luís López, depois acaba por fazer o corte o guardião Henri Figueroa. O plano de centrais com o mesmo nome de Bruno Varela, cruzamento tirado para o corte, no segundo termo, atenção ao cruzamento, cruzamento, sai por cima na tentativa, parece-me ter sido de Tiago Silva, foi o experiente Daniel Alves, cruzamento tirado, cruzamento e para o fundo da baliza, marca Gabriel Jesus, mas não vale. A pita, o árbitro da partida vai comemorando Gabriel Jesus, mas está levantada a bandeirola, atenção que há vídeo-árbitro, vamos poder dissipar todas as dúvidas para já, faz um compasso. Filipe Luís, encarada o adversário, que maldade do Filipe Luís, o cruzamento vai... É um dos três jogadores da linha da equipa de Usta. Ela levantada para o coração da área, para o desvio e para o fundo da baliza, tem cabeça para marcar mais um, é Tiago Silva que faz 2-0. Muito bem jogado, muito bem batido o canto, é para uma zona onde supostamente não está nenhum jogador do Brasil, e por isso é que é interessante nos cantos atacar a bola vindo de trás, é isso mesmo que faz o Tiago Silva, como vamos ver aqui na repetição, a costa estão a pressionar muito bem os médios do Brasil e a cometer muitos erros. Fala agora colocada para o remace ao Everton, depois de ter aditado o jogador no ar, fora de detenção agora a Filipe Coutinho, o remato sai pertinho, pertinho da baliza, esteve à vista o terceiro, mas havia, parece muito fora do jogo. De novo para Marquinhos, cruzamento tirado, mas por demais móvel. López, a noção é Elis, atenção às Honduras, para Daniel Alves, atenção que pode ser perigoso, bola colocada para Gabriel Jesus, não sai cruzamento, acaba por se perder pela linha final, teve algum receio. Agora esta bola colocada em profundidade é para o Gerro Rojas, mas parou aí, está levantada a bandeirola. Gabriel Jesus, passo para Artur, acaba por sofrer ali um toque, o jogador do Barça e faz marcha atrás, o árbitro da partida e é lançado Daniel Alves, mas a entrada é durinha, durinha sobre Artur. Na peitaça, Daniel Alves, o cruzamento era à procura de Richarlison, dá lá. Entrou para o lugar de Artur, saindo ilusionado e é penalti. Travado em falta, Richarlison e aponta para a marca dos 11 metros, Andrés Cunha. Possibilidade, ocasião soberana para que o Brasil faça a atração. Em termos oficiais. Há pouco falávamos do rendimento da seleção brasileira. Parte Felipe Coutinho e bola lá para dentro, faz 3-0 para o Brasil, na transformação em golo deste... A bola lá chegar até ao lado contrário é para Daniel Alves. Resolvimento de Daniel Alves, o copo. Felipe Coutinho. Pode ser perigoso, ou poderia ser perigoso mais. Perde o duelo com Felipe Coutinho. Mate de Coutinho e bola no ferro. Muito perto da bizarra, Felipe Coutinho a acertar. No ano passado, curiosamente, a equipa, a única equipa que o Brasil não conseguiu vencer nos jogos de preparação. Passa o remato de Gabriel Jesus, defende Luís Lopes, mais um canto para a seleção brasileira. Não chega ninguém do Brasil para o cabeceamento de Felipe Coutinho. O remato de Coutinho. Bem, seria um golaço de Felipe Coutinho, que já leva duas no ferro. Há lá, cruzamento tirado pela uma das figuras da partida, Gabriel Jesus. Servido por David Neres, cruzamento de Gabriel Jesus. O cabeceamento de Richarlison sai ao lado. Foi já em esforço que o extremo do Everton surgiu para cabecear. O Silvio, outra vez. Esse é o cruzamento da Felipe Coutinho. Este é enviado para o segundo. Tira a temporada. Jogar como lateral à direita. Esse é o remato de Alain, acaba por passar ao lado. Mas é na zona central que a defesa consegue resolver. Isaque, a retenção que ainda mexe. Alain para o remato. Por dentro, fazendo uma doplavida. Atenção ao Brasil e... Infantiz, depois o guarda-redes tenta sair mais uma vez. Sem sentido nenhum. Já não é a primeira, mas é a primeira que dá a gola. Elis para jogar na zona central mais adiantada. Não ter tanta preocupação. Enquanto o cara do novo zentralário cruzamento... E tira a seleção dos Honduras. Ainda sobra para Firmino a picar que... Bem jogado, Coutinho. Bem, tudo enquanto essa nota aqui é a corrida. Atenção agora a Firmino. Pode fazer a meia luz. E aí... Já lá mora. Faz o 6 a 0 para o Brasil. Aos 65 minutos. Roberto Firmino. O que dizer sobre isto? Mais uma execução técnica muito, muito boa. E mostrar também o parquê de ser um dos grandes avançados. Será a quinta alteração. Já lá vamos para já. Filipe Coutinho. Vai para Firmino. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Fight Cha. Daneiol Fansha. Feelique com o lugar andado ligeiro Carl. Daneiol do ver 많이 na gewesen. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Fredmino, depende dele. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Coutinho tá mais perto da menarês. A gente excitou a tinta включida. Filipe Coutinho. E aí E aí E aí